Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos no GTA V para mais um dia aqui da nossa série de GTA V Vida Real galera E hoje eu estou com o Augusto E aí pessoal, tranquilo? Beleza mano, e galera hoje é fim de expediente aqui no Lava Jato, passamos o dia todo aqui dando um trampinho aqui, beleza? E o Augusto encontrou um comprador para o nosso lote de metanfetamina né Augusto? É, esse cara é rico véi Qual que é o nome dele mesmo? Qual que é o nome dele? É o Roco É o Roco? E a gente está indo lá agora galera, vender mano Ele falou que já está com a mala com a grana lá, com a mochila com a grana Espera aí, deixa eu pegar meu celular aqui Pega aí, pega aí É, quanto que é mesmo? 170 mil? Quanto que é mesmo que você fez as contas? É, vai dar mais ou menos isso 170 mil galera E eu já conversei com o cara, o Chicão, tá ligado? O Chicão ele já tem um caminhão lá pronto para a gente comprar, para a gente estar cozinhando tranquilamente galera Os próximos lotes Muita gente aí nos comentários não está gostando e tal Da nossa nova vida Tem gente falando, ah tá zoado, não sei o que tem Mas mano, é para dar um pouco mais de emoção A gente está no bagulho mais de aventura Fica rico, vamos ficar rico Fica rico galera, comprar uns bagulho E depois a gente sai dessa vida aí mano A vitamina é da hora de cozinhar Aí O foda é que tem que virar para a esquerda ali mano Tem que cortar essa moto aí Dá nada não Sai fora, olha o Ju da Esfirra aí Dá uma alzinada para ele Salve Gil Gilzão Gilzão da Esfirra Esfirra de frango Vamos tio Olha a banheirona do tio aí Demorando um ano cara Então pessoal Até onde eu sei É que o Que o Augusto me falou É A gente tem que ir lá na praia galera Deixa eu Nossa Aproveitar esse sinal aqui Golzinho Tá topzera hein Golzinho Tá uma beleza esse gol aqui mano A gente tem que ir até a praia E depois da praia Augusto Lá no iate do cara O cara é Iate? Nossa o cara é bom lá O cara é rico O cara é rico mano Acho que ele vai usar a metocitamina para ele Ah fala sério que a gente vai no iate mano Eu nunca fui no iate mano Que da hora Você é muito amigo desse roncão Ou você Você encontrou ele aí Ah encontrei ele cara Uns contatos Ou pra direita pode virar pessoal Não precisa ficar parado aí não Meu mãe Pra direita Acho que eles vão Acho que eles vão pra direita É eles iam pra esquerda Aqui no caso eu parei do lado errado Era pra eu ter parado na faixa da esquerda Mas beleza É cara Aí Abriu Caralho Nossa mano Quase ele veio a pão Nossa o gol O gol tá O golzinho tá topzeiro Cara esse gol aqui velho Tem que dar uma pintada nele né É eu quero pintar de preto mano Tem que levar lá Sobrar tempo Agora a gente vai pegar a grana E vai Depois de que a gente pegar a grana galera A gente já vai lá pegar o caminhãozinho Lá pra Caminhãozinho personalizado Augusto Caminhãozinho parece que é da olhinha A gente vê né O trailer O que que é É tipo um caminhão trailer Então mano O cara tá querendo O cara tá querendo Pera aí O cara tá querendo O cara tá querendo O cara tá querendo O cara tá querendo uns 80 mil galera No Cara vou parar nesse sinal não Não tem necessidade Esse sinal Porra Abriu Então galera O cara tá querendo uns 80 mil No caminhão No trailer caminhão E o Augusto tá querendo Comprar um carrinho né Augusto Quer um carrinho pra mim né O que que dá pra comprar Com uns 40 mil De sobrar Ah não Vai 80 mil no caminhão 170 mil a gente vai ter Nessa 70 Ah 70 mil 90 mil Caraca em matemática Minha é 5% É que eu pensei que era Eu pensei que era 120 Vai sobrar 90 mil Vai sobrar 90 mil Tipo Não vou comprar um carro De 90 mil né A gente tem que comprar Ingrediente né É que que carro Que tu vai comprar Ah eu tô pensando ainda Cara tem que ver né Posso gastar muito É por aqui galera É por aqui É virar a esquerda Aqui vai entrando aí A gente tem que Putz Pior que a gente tem que Tem que ligar pro cara né Você quer que eu ligo pra ele Não eu ligo aqui pra ele E falo pra ele Que a gente tá aqui Não entra na areia não Vamos a pé aqui Ali na praia Vamos lá Não pera aí Eu vou arrumar um lugar Bom pra não é estacionado Entra aí Aqui de noite não pega nada Não pode passar aqui de dia De dia da BO Ah tô ligado De dia da BO Fazer isso aqui ó galera De dia dá uma merda Até uma estradinha Que pô Tá viajando Mas se bem que é de bicicleta aqui Mas É de bicicleta Eu vou dar uma estacionada aqui Na areia Aí a gente vai de perto Ali não Vamos lá Eu vou ligar pra ele aqui Você liga? Nossa que lá o yacht Que lá será que é o yacht dele? Nossa que maravilha É aquela hein galera Caralho Nossa meu Deus Liga aí Liga aí A metanfetamina cara Esquecemos lá no carro Caralho Não tá aqui Tá aqui Tá com a mochila aqui pô Nossa tá aí com você Tá tá Tô com a mochila Nossa velho Mas como não vai chegar lá porra? Putz Eu vou ligar pra ele aqui Eu acho que ele deve ter Algum motorista mesmo Liga aí Liga aí Liga aí Aí Tá chamando aqui Vou por uma voz aqui Que é melhor Põe aí pra gente ouvir Alô Opa E aí Roco E aí mano Então cara Tô aqui na praia com o Lucas Como a gente vai fazer Pra ir pro seu yacht aí? Ah então mano Onde é que vocês não aí? Ah Tamo aqui perto das pedras mano Então mano Eu vou mandar o segurança aí E mano Ele chega numa lancha Beleza? Beleza mano Pode mandar aí que a gente tá esperando aqui Caraca lancha velho Mas motorista Beleza Beleza Falou aí Falou Até mais Eu achei que motorista era de caminhão Carro Motorista de dirigir lancha Caralho Olha lá Caralho Nossa o bagulho vira ali galera Olha lá de lancha Olha lá de lancha Então o nosso produto Que daí a gente vende pra ele Tem que molhar o pé aqui velho Que pariu Não pega nada não Nossa que da hora E aí boa Bom dia né Tá quase iniciando o dia aí Vai ver aí Lucas Segura caralho Eu tô tentando Nossa que da hora Caralho Meu Deus do céu Segura aí mano O cara não fala não Caralho Eu tenho outra lancha Sei lá velho Nossa que da hora Deve poder falar Nossa Que nome bonito Do Yacht Vamos subir aqui ó pessoal Será onde era Deu escadinha aqui Deu esperar o cara Seu pobre Cadê esperar o cara Pra levar a gente Nossa o motorista Tá armado E ele não fala Ele não fala com a gente O cara deve ter mandado Olha essa lancha aqui Do lado Caralho Queria ter mandado nessa Será que um dia a gente Consegue arrumar um desse Ah mano Sei lá Não tá seu chefe Cara Esse maluco Será que ele é muito Caralho Deve ser mutão Aí Olha o Brito Junior Opa E aí E aí Rocão Beleza Tudo bem mano Tranquilo cara Bonito chapéu Ó Tá aqui cara Se quiser experimentar Ó Pega aí Valeu aí Valeu aí Se quiser dar uma experimentada Aí mano Vê se é de boa qualidade Beleza Aí Não não Claro Se garantir É Você paga a gente Beleza Mas então Lucas Quanto que é mesmo 170 mil Rocão Ah beleza Então o meu segurança Vai pagar vocês É bom Tá ok Muito legal Seu iate Solange Bonitão mesmo Valeu mano Valeu Seu segurança que vai Passar o money Pra gente Sim sim Vocês querem dar uma olhada Vocês querem dar uma olhada No helicóptero ali Cara tem um helicóptero Lucas Caraca velho Isso é magnata mesmo Ou seu rouco Eu não quero me intrometer Mas o senhor Trabalha com o que Ah é segredo Tá bom então Aí vocês querem uma garona Do helicóptero Ah pode ser A gente pode voltar lá Pra praia de helicóptero Só deixa eu pegar a grana Lá com sua segurança Beleza Beleza Pega lá Pega lá Aí boa Eu posso dirigir cara Eu fiz um cursinho De helicóptero lá Sabe dirigir Augusto Mas tu dirigir bem Ah eu sei um pouquinho Cara mas tem medo Aí seu segurança Vai com a gente Seu segurança tem aqui Pra depois trazer né É Vai junto Pra depois trazer Beleza Beleza Ô valeu Foi um prazer fazer negócio Com vocês Quando precisar A gente Beleza A gente fabrica mais E se vem Beleza Beleza Falou aí Rocão Pela 50ª vez Falou aí mano Falou Falou Caralho velho Olha isso aqui É muito chique mano Caraca Tem até um espumante Aqui atrás mano Cuida disso aí hein Falou Falou Caralho Posa ali na praia Mesmo ali onde tá Nosso carro Galera já pegamos Aqui 170 mil Galera Tamo rico mano Já vamos sair daqui Vamos lá no No chicão Pegar o nosso Trader caminhão Beleza Você sabe pousar Isso aí mesmo hein Olha lá embaixo Sei mano Tô com medo Foi muito tecnológico O que eu aprendi Era muito teco teco Velho do caralho O helicóptero Nossa senhora Mas é de boa Eu confio hein Eu confio Eu confio Consegui Consegui Boa roda Valeu hein Falou aí mudão Falou aí mudão Caralho mano O cara apareceu Cadê o Brito Junior O cara que comprou Loucura Loucura Galera Brito Junior Galera a gente vai Vai tá se encontrando Agora com o chicão Lá pra passar a grana Pra ele E pegar o trailer Beleza Vou dar um corte Assim que a gente chegar lá A gente volta com vocês Beleza Olha o cara lá Mano Hardcore no helicóptero Bora lá Beleza pessoal Estamos quase chegando aqui O cara falou que é aqui Na rodoviária Saudades Cheguei aqui Saudades Saudades Daquele dia As puta ali vela Ih você nem gosta Cara Vamos encontrar ele Falou que tava pros fundos Tá ligado Pra não dar pala Olha o caminhão Trailer ali Deve ser aqui Deve ser aqui Bom pessoal Vamos tá aí Indo ali conversar com ele Mano Bora ali É chicão o nome dele É chicão E aí chicão Beleza E aí cara Bom Tranquilo mano E aí Esse é o caminhão Esse é o caminhão Da hora hein mano E aí Vai fazer uns 80 conto pra nós Como é que vai ser 80 mil Dinheiro Não 80 mil É como não Eu faço 100 mil só Porra velho Você acha que vale a gosto O caminhão é completo O ar condicionado Ele é espaçoso É show de bola Sério Sério Opa Com certeza Tem umas placas ali em cima dele O que é aquelas placas Ah cara Aquilo lá Teto solar Caralho Tem até teto solar Vai ser frio demais mano Mas 100 mil é foda hein Pô não faz uns Cara A grana aqui Na moral Tá na mochila mano Faz uns 95 mil pra gente aí Na moral Chicão 95 mil pode ser 95 mil fechado Demorou então Pega ali Pega lá Pega lá Augusto Pô da hora hein mano Puta caminhão Não te arrumou Não te arrumou Essa porra aí Chico Ah cara Isso aqui é importado Cara Vou dar uma olhada É lindo Esquemão Pode olhar lá Dá vontade Pegou a grana já lá Augusto Peguei Tá aqui Pega aqui Daí 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 Ó Os documentos Tudo certinho Chicão Tudo tudo na mão Tudo em dia Tudo perfeito Demorou Chicão Vai ligar o motor aqui Deixa eu ver Ô valeu Chicão Qualquer coisa Eu dou um salve Em você lá Beleza Beleza Valeu Obrigadão mano Falou velho Falou Deixa eu levar ele Pra mostrar pra galera Ó só Olha Olha que aquisição Pessoal Mano Agora a gente vai cozinhar De boas De boas Na lagoas Vai ficar tranquilão Olha o tamanho Desse pneu Caralho Grandão Grandão Leva o gol lá Ó lá O cara tá com outro caminhão Ali velho Vermelho Nossa É dele também Ele deve ter esquemas Com esses bagulhos de caminhão Né mano Liga o Skype aí Pessoal Então a gente vai tá levando Aqui o caminhão Pro depósito nosso lá Beleza E eu vou tá finalizando Esse vídeo por aqui Beleza Eu espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado Por vocês terem assistido Queria agradecer Todo o pessoal aí Que participou do vídeo Mano Senão eu não ia sair Esse vídeo maravilhindo Aqui Maravilhoso Beleza O Toshi O Augusto O Elkior O Gabriel Manda um salve aí galera Salve galera Salve O canal de todo mundo Vai tá aí na descrição Passem lá Se inscrevam pra dar essa força Pros caras lá Porque os caras são fera Se possível Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Avalie o vídeo E deixe um comentário Valeu Fui Bem vindos galera Tudo bem com vocês Lucas aqui Estamos no GTA 5 Para mais um dia Aqui da nossa série GTA 5 Vida real galera E hoje eu estou com o Augusto E aí galera Nossa Que merda foi essa Augusto Quem foi isso Sei lá Mano Mano Olha eu Caguei aqui E aí Roco Beleza E aí Mano Não cara A gente está aqui Na praia Como que a gente vai fazer Para ir para o Iate Estamos de perto das pedras Não dá Eu vou mandar minha segurança Pegar vocês aí Beleza Eu fiquei assim Não dá Não dá Não dá Esse é muito bom Esse é muito bom Acho que atendeu Alô Opa E aí Roco E aí Tudo bem Opa Beleza Então Tudo bem Não Cara O traficante Cara O traficante Eu tenho de corrovar Tudo bem Tipo Alô Tudo bem O traficante Tá ligado Deus te abençoe Alô Um abração Beijo Tá ligado E aí Tem mais Beleza A gente fabrica mais Se vem Beleza Beleza Aham Que burra É Peraí Que eu tenho que cortar Entra De novo Calma Tinha que ser Sem arranha Tá ligado Tinha que ser